Eram 13 os pontos onde havia mais de 2 mil coliformes fecais. Coliformes fecais? Na tradução, coliformes, olha que nome bonito, me dá um coliforme fecal com gelo. E uma soda, como é que se fala, aquele que acompanha o uísque, um clube soda pra me acompanhar, é o coliformes fecais. É, Alborguete, gelo, pouquinho gelo, quer cowboy? Não, não, me dá o coliformes fecais com bastante gelo. Coliformes fecais é bosta, é cagar, é cagar. É ir pra patente e soltar o barro, entendeu? Soltar a merda. E ela vai pra onde? Já que não tem saneamento básico nas praias do Paraná, não existe puta que eu pariu. Me perdoe o palavrão. Me perdoe Brasil. Então, esse negócio de coliformes fecais, vamos, isso aí é nome, é pra intelectual. O que você vai fazer agora? Eu vou fazer um coliforme fecal. Aonde, Benzinho, você vai fazer? Na patente, burra. Ah, então você vai cagar. É, meu amor, eu vou cagar, mas hoje não fala assim. A elite dominante é assim. Eu vou fazer um coliforme fecal, entendeu? Coliforme fecal é abrir o anel de couro que ele estufa, entendeu? Se você tiver uma hemorroida, ela sai junto. Aí você caga à vontade. E a merda vai pra onde, porra? Vai pro mar, tá? Vai pro mar. Quer dizer, continua a mesma merda. E continua o mesmo coliforme fecal.